Vamos ver como é muito simples instalar um kit interfone em seu capacete. Remova ambos os forros laterais. Procure pelos locais específicos para a instalação dos micro-falantes. Retire a proteção para aplicar os velcros em ambos os lados. Procure posicionar os micro-falantes o mais alinhado com o canal auditivo. Posicione os fios dentro do capacete. Use o microfone correto para o modelo do seu capacete. Em caso de capacete fechado, instale na posição horizontal, o mais próximo possível da direção da boca. Conecte o plug do microfone. Finalmente, instale o modelo de fixador que melhor se adequa ao seu capacete. Coloque a unidade central do seu interfone até ouvir um clique e conecte o kit de áudio. Seu interfone agora está instalado. Com licença. Música 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 Legenda Adriana Zanotto